Oi, tudo bom? Eu sou a Mari, eu faço direção de arte e vim explicar pra vocês um pouquinho de como é que isso funciona. A gente já viu ali no vídeo do cipó que é bom estar na frente de uma janelinha, eu tô aqui de frente pra minha, coloquei uma luzinha bem soft e nós vamos entender agora como é que a gente pinta esse quadro, tá vendo? Ele tá vazio, sem graça e agora a gente vai trabalhar um pouquinho nele. Aqui eu vou pôr uma plantinha que eu acho que vai dar todo um charminho, sabe, nesse cenário. Olha ali como é que fica bonitinho. Já dá um pouquinho de verde, uma corzinha e aí se você não tiver uma plantinha, você pode pôr um pisca, você pode pôr um tecido, aí você pode pegar uns barbantes, amarrar, fazer umas amarrações e colocar caindo, só pra dar um, sabe, um charminho ali. Aí, nessa paredona aqui atrás de mim, brancona, eu acho que eu vou pôr um quadro, que também vai ficar com uma corzinha, vai trazer um pouco de desenho pra essa parede. Olha como é que já fica mais colorido, mas bem composto, vai aconchegando o ambiente, né. E nessa parte aqui do lado eu acho que ainda cabe uma altura, sabe, uma coisa pra dar uma alongadinha nesse cenário. Com três elementos, a gente consegue fazer o ambiente ficar um pouquinho mais gostoso, mais aconchegante. A gente tem um elemento pendente, do lado de cá, um elemento de desenho da parede e cor, que vai compor, né, junto com a gente, e um outro ambiente que tem um alongamento, uma altura, não precisa ser uma super altura, e também traz um recorte diferente, né, não é reto, ele não é redondo. Aí, eu acho que essa é uma pesagem demais nesse momento, porque elas têm formas, então elas ficam muito legais. Olha aí pessoal, tô num novo cenário. Eu comecei com um quadro limpo e dessa vez eu resolvi fazer ao contrário, pra vocês entenderem. aqui era uma parede branca, sem nada, e esse armário tava bem apagadinho. Então, vou mostrar pra vocês o que que eu usei. Nessa parte aqui do fundo, eu usei suplá, que eu tinha aqui em casa, que era um objeto com uma forma diferente, né, um redondinho, e fiz esse desenho aqui em cima da minha cabeça. Vou mostrar pra vocês a textura dele. Olha aí como é que fica super sem graça, sem uma textura, né, um desenho na parte de trás. Eu usei isso daqui, ó, tá vendo? São uns bambuzinhos, mas você pode usar qualquer coisa. Vinil fica legal, desenho das crianças fica super legal, suplás quadrados, um forro de mesa comprido, tudo pregado com fita, então não precisa bater nenhum prego. E aqui no armário, eu usei pisca e usei diversas coisas de casa, desde bicho de pelúcia, até o massa de tomate. Vou mostrar pra vocês também como é que ficava sem. Olha aí, dá pra notar a diferença de um ambiente com uma composição e um ambiente cru, né, que é esse quadro em branco. Depois que você pinta ele, molda, eu acho que você enriquece o seu ambiente. Agora nós vamos pra terceira opção, que é uma super simples. Que se você não tiver essas quinas, não tiver esse espaço, a gente vai trabalhar numa parede chapada, pra gente ver o que dá pra fazer. E um espaço menor também, tá bem? Ó, e por último, mas não menos importante, a termina da parede branca. Espaços pequenos, parede branca, então o mínimo de interferência que você conseguir colocar vai ser ótimo. Mas isso daqui não te favorece muito, né, não fica muito legal. Então, a gente pode pegar um lençol, um tecido com algum tipo de estampa, pra que não brinque com seu figurino também, né, se essa não for sua proposta. E colar aqui atrás com fita crepe. Eu vou usar uma cortina que eu tenho aqui de casa, antiga, e eu acho que vai ficar super legal. Vamos testar essa aqui, ó. Olha aí que legal. Além do tecido, eu ainda pus um riscazinho, que eu acho que sempre vale. E todo mundo precisa em casa, né, na sala, depois tal. E coloquei uma plantinha ali pra dar só um outro desenho. Mas foi bem simples, crepe, tecido, e qualquer lençol tem um tamanho bom pra fazer isso. Aí você vê a textura e o desenho que você acha mais legal. Bom, eu espero ter ajudado com essas dicas. Use a criatividade, use o que você tem em casa e vai dar tudo certo. Boa sorte! Olá, eu sou a Dione e eu faço direção de arte. E hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo como montar a cenografia para a sua live. Escolha um canto na sua casa onde não vai ter movimentação de pessoas e nem ruídos. A ideia aqui é aproveitar o máximo daquele que você tem em casa. A ver more like, porque você tem uma e- embaixo que você tem. É etwas direto de automatedm CEO. Vou for walk-lo daonnenizinha, de dias deaguá que você tem aqui. Mas金 r stop. Em seguida! Sim! Vamos lá! É umaethowa que você tem em casa. É algo caçado de���eração. Escolha uma coxa para colocar no chão e assim a gente vai ter uma ideia de palco. Dentro desses elementos é interessante a gente pensar na cor. É importante você olhar o que você já tem em casa, para depois você ver o que pode ser usado. Geralmente nós temos coxas, colchão, alguns almoçados, que inclusive é muito interessante que vai ajudar na acústica do ambiente onde você vai gravar o seu vídeo. É interessante que você monte um passo a passo para você conseguir construir com clareza o seu cenário. Começando pelo fundo, onde a gente pode utilizar papéis, então com isso eu usei essa arara e pendurei uma coxa que eu já tinha em casa, com isso o nosso cenário vai ter uma unidade e a gente vai conseguir trazer elementos da música e do teatro. Então, depois de a gente deixar pronto o nosso fundo, a nossa arara, é hora de a gente escolher os elementos que vão compor o nosso cenário. Aqui no nosso cenário eu escolhi alguns elementos que vão ajudar inclusive na iluminação, que é um abajur. Se você estiver em casa você pode usar algumas luzes de LED. É interessante também você pensar em alguns outros elementos que fogem do padrão daquilo que você já está fazendo. Se você tiver em casa um cone ou uma caixinha de som que vai servir para a cenografia, você pode trazer e usar isso como elemento. Esses elementos para usar no seu cenário podem ser aquilo que você já tem em casa e que vai dar identidade no seu trabalho. Na hora de escolher os elementos, vale de tudo. O importante é você carregar na sua cena aquele que vai ajudar a criar a sua identidade, mas você pode escolher de acordo com o que você faz, com o que você tem e com a sua personalidade. Esses foram os passos para você conseguir construir a sua live, o seu cenário, dentro da sua casa, usando aqueles elementos que você já tem e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos e até a próxima!